MCTI e FINEP lançam chamadas para Centros Nacionais de Multiusuários e para Pesquisadores Doutores e a empresa fará lançamento de foguete sul-coreano da base de Alcântara. Isso você vai ver agora, aqui, no seu Informe MCTI. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Financiadora de Estudos e Projetos lançaram duas novas chamadas públicas. A primeira chamada vai destinar R$ 150 milhões para melhorar a estrutura dos Centros Nacionais Multiusuários. E a outra chamada é para o programa InovaDoc, voltado para doutorandos, doutores e pós-doutores, no valor de R$ 50 milhões. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ao longo de 2022, a FINEP lançou cerca de 50 chamadas públicas de subvenção econômica, destinadas ao setor de ciência, tecnologia e inovações. Mais informações podem ser obtidas em gov.br.finep. Está prevista para terça-feira, dia 20, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, a primeira tentativa do lançamento suborbital do foguete Rambit TLV, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. A missão tem o objetivo de testar o funcionamento do foguete sul-coreano e também levar ao espaço o Sistema de Navegação Inercial, o CISNAVE, desenvolvido por militares brasileiros com apoio da FINEP e da Agência Espacial Brasileira, vinculadas ao MCTI. O sucesso da operação de lançamento vai demonstrar a capacidade nacional para lançamentos espaciais, gerar ganho de experiência para equipes e a inserção do país no mercado internacional. E você, gosta de ciência, tecnologia e inovações? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério? É só acessar gov.br.mcti. Até a próxima! Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Governo Federal. Pátria amada Brasil.